Agora falando do nome de anjo da guarda, existe uma curiosidade quase doentia das pessoas em querer saber nome de anjo da guarda. E isso piora quando as pessoas querem dar nome para os anjos da guarda. A igreja não permite que você dê nome para o seu anjo da guarda. Você pode talvez dar um apelido? Sim, mas você não pode nomeá-lo porque você não tem poder sobre ele. Você só pode nomear algo que você tem poder sobre. E assim, o nosso anjo da guarda não é que ele se sinta ofendido, mas é uma relação meio estranha que você começa a criar com ele quando você começa a tentar impor coisas sobre ele que ele, na verdade, não pode ser imposto. Na verdade, o nome dele foi um nome dado por Deus. Deus deu o nome dele que representa a função dele. O nome está associado à função que Deus deu para ele. Então, se você mudar isso aí, pode ser um nome carinhoso, como era o Grigio, o cachorro. Mas ele tem o nome dele. São Padre Pio, por exemplo, tinha um apelido para o anjo da guarda dele, se eu não me engano, eu não lembro agora qual é. Mas você pode, assim, você deve construir uma relação de amizade com o seu anjo da guarda porque quanto mais próximo ele está de você, melhor a sua vida é em torno da salvação. Mais você é protegido, mais você escuta ele, mais você consegue ser um ser humano diferenciado. Por que você não pode querer ficar com esse negócio de anjo da guarda? Qual o nome dele na cabeça? Porque o seu inimigo, o demônio, ele vai tentar se entrometer nisso. E se por algum acaso você estiver numa dessas, assim, tipo, acho que eu ouvi o nome aqui do meu anjo da guarda, acho que é esse. Será que é esse? Quem sabe não foi o inimigo que deu o nome dele próprio, para que você comece a rezar para o inimigo, para que você comece a pedir auxílio do inimigo. Então, não é interessante você, assim, entrar nessa questão porque, primeiro, os santos não sabiam o nome dos seus anjos da guarda. Os santos chegaram ao céu. Se dá para chegar ao céu sem saber o nome de anjo da guarda, por que você vai arriscar essa questão, entendeu? Ah, mas fulano disse que o nome do meu anjo é esse. Tá, mas assim, e se o fulano não foi influenciado pelo demônio? Então, como você não vai ter certeza disso, para que arriscar uma questão tão boba, que é somente uma curiosidade, que você pode simplesmente falar oi, anjo da guarda, do que só oi, Raimundo, por exemplo. Então, eu espero, sinceramente, que essa questão de nome de anjo da guarda não seja buscada, porque é uma curiosidade vã que pode te levar para um mau caminho, né? Inclusive, pode gerar distúrbios espirituais de ordem extraordinária, que a gente também deve falar aqui hoje, né, que são três. ou quatro, se você for levar a infestação. Sim.